Abraço para você que se liga na gente, um grande abraço, felicidades. Pô, vamos falar de futebol? Vamos falar de história. Falar dessa lenda viva no nosso esporte. Baranutz, o maior jogador de todos os tempos do futebol do Codó. Eu converso agora com o atacante do Nacional Nilo, o grande Nilo. Eu vou com o João Pinto e outros craques. Nilo, tudo bem, Nilo? Ah, tudo bem. Graças a Deus eu fiz parte de uma equipe grandiosa na época. Eu morri. Quando eu fui para lá, aí já comecei com oito anos. Quando eu fui para o Nacional, eu acho que eu tinha 18 anos. Então, eu comecei no campo do Binho. Só que quando eu fui para o Nacional, aí eu passei a ser o principal. Eu, Teleste, Binho. Então, a gente... São coisas. Marconi. Aí depois o Marconi se tornou até o nosso maçalista. O que ano, Almeida, Almeida, Almeida? Deixa eu ver se eu lembro aqui. De 70 para 71. Foi, né? É. É certo. Deixa eu te perguntar. Porque quando o Nacional foi campeonato, pela primeira vez, no intermunicipal, eu estudava em Teresinha. Não fazia parte. Ainda era menino, praticamente. Só que depois, do segundo para frente, aí foi eu. Enino, qual a camisa que você jogou? Com a nova? Não, eu vou jogar em qualquer lugar. Qualquer lugar. É. Camisa não joga, né? Quem joga é o braque. É. Você é atacante. Você é atacante, né? É. Tanto tempo. Eu não me partiu. Você jogou quanto? Tanto fazia. Jogou quanto tempo o Nacional? 16 anos. 16 anos? É. Foi campeão quantas vezes o Campeon Nacional jogou? Sete anos. Os sete títulos de intermunicipal... Você jogou todos? Não. Eu só não participei desse primeiro. Uhum. Mas os outros seis... E eu não perdi nem ninguém. Você... Chegou a marcar quantos gols, hein? Um ano assim, numa temporada? Uma temporada aqui, se eu não me engano... Não sei se foi 70 ou 71. Eu fiz 64 gols. Num ano só? É. No ano. No campeonato. No campeonato. 60 e... E 4. 4 gols. É. E o Pelé tinha feito 63 lá em São Paulo. Então você marcou... Mais do que o Pelé no ano só. No ano. O Pelé é a maior jogador do mundo. É. E o Pelé, além do futebol do Codoro, eu já falo sobre o seu irmão Zaidan, mas além do futebol do Codoro, você envolveu demais. Quais os estados? São Paulo, Santo André, Marabá, Belém. Jogou lá em Marabá e o que tinha? No Grêmio. Lá tem o Bangu. Tem o Bangu também. Tem o Bangu, tem o Marabá e eu jogava no Grêmio. Mas eu comecei jogando na sociedade a uma aparência. Sim, sim. Tá certo. Então eu... Aí foi que começaram a me ver. Eu não conhecia ninguém lá. Até foi um dinheirinho, na época. Não. Eu nunca joguei pra ganhar dinheiro. Não? Não. Sempre joguei por prazer. Tá certo. Eu te pergunto, aqui em Codoro Nacional, jogou só no Nacional aqui? Não. Canto do Rio Nacional? Não. Não, eu joguei também no Fabrício, quatro meses. Quatro meses, quatro meses. E no Santos. Santos do... Daqui. Nós fizemos o Santos aqui. Reinaldo Zaidan. Quem foi Reinaldo Zaidan pra você? A Maria do Amelicano. Era meu compadre mesmo. O Madro Maria até me falou. Eu não ando visitando. Eles são padrinho da minha filha, da Danusa, que é a minha segunda filha. Para a amizade. A dona Rosalina, não é do Reinaldo? A amarela, ela tinha um carinho bonito. Depois de tantos anos, eu consegui até fazer, é avançar. Foi? Foi. Então, o Nacional foi o time assim que você... Você é Nacionalista? Sim. Nacionalista. Até hoje. Muitos dizem que você foi o maior jogador de todos os tempos do futebol do Codófio. Essa... Esse título, né? Essa forma carinhosa, essa apreço que o povo do Codófio, a classe cordilha tem com você. E tem que representar isso pra você, irmão. É o prazer da retribuição, do reconhecimento, daquilo que eu fiz pelo povo. É assim que eu vivo. Eu nunca tive vaidade com isso. Assim como eu fui do Guarapari. Como vou dizer. Também do Guarapari. Uhum. É certo. É... Outra coisa, menino. É... O menino dá um chute na bola hoje e é milionário. Joga na seleção, joga tal. Se o Nilo hoje tivesse 20 anos de idade, o Nilo seria um homem rico hoje no futebol? Com certeza eu ia ganhar dinheiro. Com certeza. Porque futebol ninguém ensina. Você sai jogar. Aí você só aprende na sua equipe. É... Dentro das instruções daquele seu treinador que está ali, querendo arrumar a equipe. Aí você se enquadra dentro da equipe. Que ele é o comandante, né? Enilo, você passou uma época fora? Estava onde? E agora retornou para a Codã definitiva? Como é que está? Você estava onde? Morava onde? Eu... Eu... Eu tive em São Paulo, tive em Goiânia. Foi. É... Agora... Eu estou resolvendo. Se eu pique de novo aqui ou se eu vou... Retorno. Então é isso aí. Está certo. Porque aí tem um equipamento, esse meio, né? Isso aí. É verdade. É verdade. Meu irmão, foi uma satisfação poder te conhecer. Está certo? E... Assim, a sua história, ela nos... Ela enobrece muito. Ela eleva muito o esporte com a doença. A sua história tem uma identidade muito forte com o Pobó. Tem. O nacional, com grandes campeonatos. Tem. O artilheiro, você foi por muitos e muitos campeonatos, muitos e muitos competidores. Todos que nós ganhamos, eu fui um dos principais, participativo, para que isso acontecesse. Está certo? Não fui melhor que ninguém. Eu nunca digo isso. Tá? Mas eu, João Pinto, um gentil, marcomo, perfeito, eu sempre falo. Eu sempre falo. Milo, um abraço. Sucesso. Saúde. Tá bom. E Deus esteve sempre ao seu lado. Está certo? Vai estar. Antes, a história do futebol do Codó. Um abraço, amigos.